Massaque da Alcione, treinos. Hoje vai ser treinão de glúteo, né? O treinão que a mulherada gosta. A mulherada pede. Cadê o treinão de glúteo, né? Preciso melhorar o glúteo, ó. Treinão de glúteo, bora? Vamos. Vamos começar aqui na cadeira extensora? Não, cadeira extensora não. Ela levantou o pão, porque já tô achando que eu vou treinar a perna. Ela tá querendo treinar quadríceps. Que não que vamos começar. Hoje eu vou mecomandar o treino. Ah, hoje eu tenho o treino que eu vou fazer? Gente, não é justo treinão de quadríceps? Eu chamei Jesus de Genésio até o fim. Então hoje, treinão de glúteos aos meus comandos. Vai ser treinão também, né? Prometo que eu não vou ser tão ruim. Qual que é a minha missão? Tentar fazer uma revanche. Não, uma revanche consciente, tá, pessoal? Não, eu sou desafiador. Eu gosto de desafios. Então bora, treinão de glúteo. Vamos lá, vamos lá. Vai ser bom. Ah, eu vou deixar você tomar um pouquinho do Huger, tá? Eu fico só acerrando o pré-treino dos amigos. Não, pode tomar. Porque eu tô em casa guardada. É, não, o meu pedido não chegou. Aham, o meu pedido não chegou. Pior que já chegou, eu vim tomando a latinha. Ainda postei ainda. Tomei duas latinhas já na boca. Dos criadores do esqueci minha carteira em casa. Vem aí o meu pré-treino em casa. Esqueci o pré-treino, mas tudo bem, né? A gente é amigo, a gente compartilha. É, porque eu já tomei o meu. Coisa boa, a gente compartilha. Ô, Alcione, o que você achou aí da experiência de treinar com os meninos lá aquele dia? Vai, 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 vai. Vamo lá. Passei a semana inteira, só treinei costas e o resto da semana não treinei mais nada. Toda reventada. Sério? Choro, não. Não conseguiu treinar? As costas doendo, não consegui mais treinar a semana inteira. Fiquei de férias. E o Sizer falou, meu, descansa essa semana, volta semana que vem. Falei, então dá bom. Olha só, então, gente, foi bom o treino, hein? Pra quem não viu, volta aí nos vídeos do canal que tem o treinão de costas com o Bruno e com o Leandro. Tá faltando ele ensinar em perna com você, hein? Guto, aí vai ser show. Quero só ver. Pessoal, treinão de glúteo, dica, né, ensinamento pra vida. Nunca vá pro treino de glúteo sem antes fazer uma pré-ativação. Porque ele já é um músculo que é mais difícil da gente trabalhar. É um músculo menor, por exemplo, do que quadríceps, que envolve mais, que é um grupamento muscular maior, que você consegue ativar mais rápido. Então, o glúteo, se você não tiver consciência corporal, se você não fizer uma pré-ativação, você pode não conseguir trabalhar ele com essa consciência. Então, um dos aquecimentos que eu gosto de fazer, que a gente vai fazer aqui hoje, é na cadeira abdutora. Então, você pode colocar uma carga aí 40% que você tá acostumado. Fazer umas repetições bem concentradas. No caso, a gente vai fazer 20 repetições nessa angulação de 90 graus. E depois a gente vai encostar lá atrás, ficar mais encostadinho, fazer uma angulação de 45 graus e fazer mais 20 repetições. Vamos fazer três sériesinhas, que é pra pré-ativar. E depois a gente vai pra elevação pélvica. Que daí, na elevação pélvica, estando com o glúteo já ativado, você já mandou estímulo, já mandou ali o sangue circular. Aí você vai e coloca mais carga, que já é a elevação pélvica, que é um exercício mais complexo, com mais carga, com o glúteo já ativado. Então, é uma técnica que eu gosto de usar. Sempre ativar o glúteo antes. Na verdade, tem que estar bem seco, né? Então, não tem tamanho de glúteo. Não é igual o wellness, que o glúteo tem volume, né? Você tem que estar bem no glúteo, bem estriado, que eles pegam. E a minha dificuldade é essa. Porque eu sempre acumulo mais gordura no glúteo. Então, é onde eu sofro mais pra perder. E aí, é onde o saizem morre, porque só fica bom no dia. E aí, eu sofro pra caramba. Então, eu tenho que focar muito. O posterior glúteo é o meu ponto que eu tenho que pegar bem firme mesmo. Outro ponto importante na cadeira abdutora, a força tem que partir da tua coxa. Então, você tem que apoiar bem a coxa, o joelho, no apoio. E esquece o pé. E muitas pessoas que fazem força com o pé. A força vem da coxa pra que você consiga trabalhar o glúteo, tá? Então, foca na coxa, esquece o pé, deixa ele meio solto. E faz a força de abdução, apertando bem o glúteo lá atrás. Tá, então a gente vai fazer também nessa pegada. A gente vai fazer duas séries preparatórias. Então, não vai ser aquecimento, já estamos aquecidos, já estamos ativados. Mas pra gente ir sentindo até chegar. A hora que chegar na carga, só assim, Aline, são oito repetições, não dá mais? Aí a gente vai fazer três séries com essas massas no show, tá bom? Como que tá o limite da tua lumbar? Se você conseguir descer até quase encostar o bumbum, eu quero um fruto de máximo, é isso. Bate o bumbum lá embaixo e volta. Bate, aperta, isso. Barriga pra dentro, ela apertando o glúteo. De que jeito que a barriga desce? Passando meia tonelada. Na elevação pélvica, pessoal, sempre forçar o seu joelho pra fora. Se você quiser ainda, dá pra colocar um auxílio do bend, que você consegue forçar a abdução. Aí você faz a força de contração, a força vertical, mais a força de abdução. Pensa, eu costumo falar pras minhas alunas, pensa que tem um lápis lá no cofre, que você não pode deixar esse lápis cair. Essa contração tem que fazer o tempo inteiro. E manter o abdômen o máximo contraído que você conseguir, pra que a gente consiga concentrar no glúteo. Bora, Alce. Bora, Alce. Tem que marcar, a gente mora perto, cara. Temos que treinar juntos. Não, gente, ela treina às seis da manhã. Não tem problema com isso, eu levanto cinco horas. Mas é que eu primeiro faço meu cardio, daí eu treino perto da hora do almoço. Que daí eu já tô com uma refeiçãozinha. Agora, tu come primeiro pra depois treinar? Vou com uma refeição. Curva só. Agora, eu dou aula às seis. Então, das seis às sete eu dou aula, aí eu já vou em jejum. Cinco e meia da manhã pra academia. Aí eu dou aula das seis às sete. Aí das sete às oito, aí começa às oito o treino. E aí termina às dez, vou comer onze um pouquinho da manhã. Não, vamos marcar, vamos marcar. Muito bom. Muito bom. Bora. Bora, manda tudo pro glúteo. Agora é a hora que você desconta a raiva, o estresse, bem. Manda pro glúteo. Deixa. Desconta a raiva pro glúteo. Ah, bugu do coque. Na nuca é a moita, no coque, ó. Bugu do coque. Bora lá, hein. Será que vai? Vai. Ou se vai, você vai pesado em tudo, vai no glúteo também. Vou te ajudar a sair daqui. Bora lá, hein. Vou tentar oito, pelo menos. Eu acho que você consegue mais. Consigo. Bora. Vamos. Um. Bora. Dois. Fácil, hein. Três. Isso, aperta lá em cima. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Ixi, dá dez, hein. Oito. Bora, ó. Isso tá fácil pra você. Nove. Essa mão. Oh. Aí. Achei que ia ser mais difícil. Tá vendo? Vai que vai. E o motivacional aqui no ouvidinho? Vamos lá. Vamos motivar a outra. A dancinha valeu a pena. Tá vendo? Vai com o glúteo. Pois o glúteo agradece. E agora, hein. Eu não posso fazer feio. Eu tenho que fazer com duzentos aqui. Um. Dois. Três. E... Trava lá. Parou. Bora. Vamos. Três. Vamos. Quatro. Força, menina. Cinco. Seis. Bora lá. Sete. Mais um que dá. Vamos. Meu cedelo. Ai. Eu esqueci o lado que travava. A gente tá trabalhando a força, obviamente. Mesmo que tá pesado, reparem que a gente faz o movimento concentrado. É sempre na zona de segurança, tá pessoal? Na doideira. Por quê? Com esse monte de série aqui, que na verdade vira uma super série entre as preparatórias e as de força, a gente já vai ficar com o glúteo estourado, né? Digamos assim. Aí depois a gente vai pros isolados, que são mais... que é mais técnica e não tanta carga. Principalmente pela questão da lombar. Então glúteo, treinar glúteo é uma arte. Você tem que concentrar, você tem que pensar no glúteo. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre, tocar. Então às vezes você tá fazendo a extensão de quadril. Põe a mão, sente o seu glúteo trabalhar. Você consegue ter essa conexão, né? De mente e músculo. Exatamente. Bora, vai sim. Caraca! Que momento, meus amigos. Bora, alça. Tá, bora. Cuidado com a lombar. Vamos nessa palma. Bora. Bora. Dois. Isso, movimento completo. Três. Bora. Quatro. Vamos. Cinco. Vem mais, que eu vou te ajudar. Vem. Vem. Seis restos. Agora não é bom. Tava, né? É não. Tem que... Você se conhece, sentir o limite. Se vê que uma repetição a mais pode correr o risco de machucar onde já tá lesionado, é melhor não. Mas é bom pra quem não treina glúteo desde 40 dias que eu não treino. 40 dias sem treinar glúteo, vai lá ficar com o pulmãozinho goendo, hein? Já tá doendo. Vai lembrar de mim. Já tá doendo. De nós, né? Vai lembrar do nosso treino. E aí, vai tentar? Vamos ver se sai. Eu gosto de desafios. Caraca, se sair é meu recorde real da vida. Corta pra Aline depois indo na física. 4 reps, 280 quilos. Cara, meu recorde. Calheu demais. Calheu demais. Isso daí vai... Pode fazer um corte nessa parte. Eu quero pra vida. Eu quero pra vida. Próximo a gente coloca 300. Tá. Eu acho que ainda dá. Ó, mas eu acho que mais uns 2, 3 meses com a Alcione, a Aline vai sair da integral e vai pra darkness. Mas você viu que eu treinei, eu até ia te marcar. Eu treinei semana passada, fiz 360 no leg sozinha. Aquele dia a gente chegou nos 400, né? Fiz 360 sozinha. Eu tô treinando pra treinar calcione, entendeu? Tô fazendo um processo. Agora no próximo a gente põe meia tonelada. É, daqui uns dias a Aline não é mais integral, vai pra darkness. Pelo menos 300, só fechar os 300, né? Aí dois movimentos, tá ótimo. Meu Deus. Vai. 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 Que momento, Brasil. 300 quilos na elevação pélvica. Vamos ver quantos reps sai. Vamos alongar. Vamos alongar. Cadê a canela de velho? Passa a canela de velho. Passa. Deu o sebo de carneiro. Sebo de carneiro. Milhão de aveia. Suva de aveia. E claro, a suva de aveia. Não aperta não, né? Imagina. Vai ajudar daqui, ó. Vai no espelho, Alcione. Ajuda, é. Dá uma gorfadinha que daí a galera curte o vídeo. Você sabe que o povo gosta de graça, né? O que você quiser. Bora. Vamos. Um. Bora. Dois. Vamos. Fácil. Três. Rosinha. Quatro. Brute. Vem. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Vamos. Foi. Oito. Foi. Chegando a falar. Deu ou foi? A equipe da... Parece que nem o pit stop da Ferrari, que a gente já vem tira. Você vai e fecha. Tá bom, tá bom. Oito. Aí ela vai falar, e agora, Aline? Você vai tentar? Se tentar com 300, a gente põe 320. Ah, então assim, o parâmetro dela é quando eu não aguentar. Claro. O treino é teu, mas quem manda sou eu. É isso, Brasil. Ela é... É, não posso nem falar nada, né? Porque tentar eu vou. Consegui, já é outros 500, mas eu não vou desistir. Um, dois, três, dois, um, fura. Não saiu. Não saiu. Ô, gente, 300 quilos, né? Porra, mano, dá um crédito. Eu tentei, vocês viram? Pareceu o caindo. Dá um close na cara, tentando fazer. Fura. Esse corte vai ser bom. Nossa, eu queria muito tentar, mas, quer dizer, eu tentei. A meta, então, é essa, gente. Consegui com 280. Pronto. A Alza fez com 300, mas eu vou treinar pra chegar nos 300. 320 tem aqui. 320? Foi que eu fiz com 300! Verdade, eu fiz com 300! Porra, 320, gente. Eu tava até... Dez, oito, dez, doze, 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 dezesseis. 160 por 160, e eu fiz com 320. Ô, eu fiz com 300. Menos 40, eu fiz com 280. Ah, tá vendo? Deixou ficar perfeito. Caraca, tá muito... Ainda bem... Ó, eu não tô conseguindo raciocinar. Tá aquele meme da Nazaré aqui, ó. Fala, 300. Fala, 300. Vamos fazer agora a extensão de quadril, que é um exercício isolado pra glúteo. E qual que é a pegada? Tem pessoas que sentem dificuldade, ou até, tipo, não conseguem fazer, por não conseguir fazer o movimento correto, não concentrar, né? Então, ah, não é você dar coice, não é você movimentar a coluna. Manter o máximo possível do abdômen contraído, segurar no cabo. A perna de base, semiflexona. Aqui vai fazer o movimento. Vai até se eu tiver a contação máxima do glúteo. Não tô fazendo isso aqui, ó. Então, travou, sobe, contrai e volta. Se conseguir, tá? Essa leve viradinha no final do movimento, só na ponta, ó. Repara que meu quadril não mexe. A ponta do pé vira e dá uma votacionada pra fora. Aqui eu tô ativando mais ainda o glúteo médio, contraindo pro final do movimento. Então, arrasta, vai e aperta. Pra deixar um pouco mais ativado ainda, vamos fazer com o pico de contração. Então, aperta. Um, dois, desce devagar. Um, dois, desce devagar. Vai tocando no glúteo, sente. Ainda mais a gente que já tem questões na lombar, se não tiver essa contração, essa postura, vai doer. Então, só vai até onde o glúteo contrair e volta. Contrair e volta. Legal, como a gente trabalhou pra caramba ali na elevação pélvica com carga, quando você vem pra cá, você tá sentindo o glúteo, ele tá ativadíssimo, já tá no pump. Você não precisa nem se esforçar muito pra conseguir ativar. Os exercícios isolados, a gente consegue trabalhar a forma do glúteo. Então, eles servem pra complementar. Não é que o isolado tira a função dos multiarticulares. O exercício isolado, ele vem pra completar um agachamento, pra completar um levantamento terra, pra completar um rack, pra completar um leg. Então, é o complemento pra deixar o formatinho do glúteo. Carga máxima, tira, carga máxima, tira, né? Não, eu ia fazer, é, só que ia fazer fazer diferente. Fazer, tipo assim, duas repetições com peso total, aí tira só duas placas, faz quatro. Tira duas placas, faz seis. Tira duas placas, faz oito. Tira duas placas, faz dez. Até ficar bem na vinha. É, pra adaptar com o seu fio, né? Não, eu vou fazer. É, eu vou fazer. Então, entendeu? Fechou, deixou ir pra trás, que aí eu vou te ver. Gente, é isso. Carga máxima, duas reps. A cada duas plaquinhas, aumenta mais duas reps. Eita, agora... A primeira não conta. Hã? A primeira não conta. Sai da minha porta. Ah, tá, ó, tá vendo? Gente, é, é isso. Um. Dois. Dois. Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Boa, garoto. Tira mais, eu vou fazer dezesseis. Boa, não. Um, dois, cinco, seis, dez agora. Um, dois, três, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, oito, nove, dez. Tá beleza, é que é só. Que delícia. O bom é que é uma série só, tá pessoal? Não acha que isso vai se repetir. É uma série só. Será? Vindo do mar. Elevação pélvica com 320 quilos, é rara. Depois de uma boa alongada, o glúteo volta pro lugar e a gente vai de novo. Ó, minha massaginha, vem. O segredo foi a liberação. A Lilinha é a mão de rocha. Lança o passinho do Hit Vibes, o comecinho, vai. Lança, 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 lança. Não consigo lançar, a perninha tá doendo, ó. Passinho oficial do Hit Vibes. E dançarina. Dançarina, olha lá, mais uma habilidade. Mais uma habilidade. Nossa, tá vendo cãibra no glúteo. Quero ver a mulherada reproduzindo esse treino aí, hein, Alce? Marcando a gente no Instagram. Vamos lá. Bora. Deixa eu estabilizar a lomba. Cuida aí da mão maisinha. Cuida da bichinha aqui que tá. Primeiro não conta. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Bora. Dez. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Bora. Um, dois, três, quatro. Inteiro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nem faz careta, aí eu já tava toda aqui. Vai. Ela finge que tá tirando. Ela ficou... Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Inteiro. Oito, nove. Você ainda nem quer a curtinha. Não. Inteiro, inteiro, inteiro. Treze, quatorze. Pode voltar pro peso máximo lá. Ah, laia, laia. Volta pro peso máximo, tá vendo? Não, ela não pode ser um build, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos? Pode vir, pode vir, pode vir. Mais dez. Pode diminuir lá. Mais dez. Vai, vai, vai. Com essa carga. Dez, dois, três, quatro. Vira que você faz cinquenta. Você está rindo, Alcione. Você está rindo. Ah, sobe alguém em cima dessa máquina aí. Pode poupir, Zé. Mentira, gente. Já deu. Aqui é no limite. Vamos treinar com consciência. Deu no limite? Não. Já vai, cinquenta. Não, mas que cinquenta? Eu duvido que você faz cinquenta. Eu duvido que você faz cinquenta. Não. Eu duvido. Se você fizer a elevação pálvica com treze de sessenta, a gente volta pra elevação e vem pra cá. Aí eu faço cinquenta. Ela viu com doiscentos e vinte e não subiu. Como você é maldosa. Você acha que não sai cinquenta? Sai. Sai. Já deu. Já deu. Se diminui um pouquinho, vai. Ah lá. Vamos tentar. Vai. Então vamos. Vou fechar com chave de ouro. Vou tirar duas, ó. Cem quilos. Porra, duas? Cem quilos, vai. Filha da mãe. Vamos fechar com chave de ouro, vai. Bonitinha. Bora. Socorro, Jesus. Treino de um mês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Vem, vinte. Um, dois, três e vem. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Tá acabando. Quatro, três, dois. Vai lembrar, vai lembrar. Toca, toca, toca. Vai lembrar de mim. Vai com o bumbum tantã. Vem com o bumbum tantã. Nossa senhora. Vai com o bumbum tantã. Agora ela conseguiu. Ô, louca. Pra dirigir agora vai ser tremendo. Ela terminou, não, já deu. Não, eu gosto desse semblante. Ó o sorzinho, ó. Tá caindo umas gotinhas. Eu tô esfarelando, ela tá caindo umas gotinhas de sor. Puta, boa mesmo. Não, não se treinou, hein? Não, bumbum. Cara, foi bom demais. Bom demais. Ó, você se superou aqui. Eu me superei lá. Tenho certeza que a galera se motivou. Se inspirou. Eu quero ver vocês dando migué em treino de glúteo, hein? Toda vez você pensar assim, ai, tá pesado. Lembra da Alcione fazendo elevação pélvica com 320 quilos e se motiva. Quero ver vocês fazendo. Obviamente, com consciência, com sabedoria, né? Não precisa colocar também carga. A gente colocou porque a gente tava conseguindo fazer. Viu que não aguenta? Que nem eu. Fiz, não subiu. É isso, gente. É o seu limite. É o seu melhor. Né? Mas tenta se desafiar. Quanto mais intenso, mais se desafiar, melhor o resultado. Exatamente. Então é isso, gente. Curta, compartilhe. Deixe seu like. Deixe lá nos comentários. Qual o próximo vídeo que vocês querem ver? Qual treino vocês querem ver? Qual o próximo treino? Vamos lá. A dupla de milhões. Projeto Alí e o Panac. Ah, que eu sei.